Oi, vamos pintar? E hoje a gente vai fazer o Among dos Minions E hoje a gente vai fazer o Among dos Minions De Minion! Ai que vergonha, olha isso Então é muito e vamos pro vídeo, vou começar fazendo o pé dele e o óculos Esse daqui eu tô criativo, ele vai ter até pé Só fazer uma linha reta bem aqui Agora vamos pintar Esse barulho é mó satisfatório, né? Olha E agora vamos pegar esse azul pra fazer o macacão Fazer o macacão mais ou menos nessa altura aqui Só fazer uma linha reta também E acho que fiz muito alto, ó Fazer uma linha reta, linha toda torta Vamos pintar a mochila dele Na verdade isso aqui é a mochila ou o braço, sempre falam que é o braço E eu acho que é a mochila, né? Esse tom de azul é tão bonito, eu amo azul, ó Agora vamos fazer o óculos bem aqui, ó Enquanto isso já deixa muito like aí, ó Se inscreve no canal, não se esquece de se inscrever, hein? Valeu por se inscrever, agora vamos pro vídeo Amarelo no braço ou na mochila, eu ainda acho que é uma mochila Tá criando forma já nosso Minion, olha isso Mas eu acho que nenhuma pintura vai superar esse Hulk Ficou muito bom Pra mim os Minions são assim Vou dar uma nota 5 pra que ninguém vai superar o Hulk Que nota você dá pra esse Minion?